Esse kit do Nabuco é muito interessante, muito interessante, é com LM, se eu não enxergasse, era bom, né? É 18,75 e ele teve cuidado de colocar orifícios para você fixar, né? Você bota um espaçadorzinho aqui embaixo, pode cortar a caneta bique ou alguma coisa, aí você fixa. E aí você vai ter que fixar também o dissipador, né? Para que não fique forçando as pernas do transistor, do integrado de áudio. Vai ter que fixar o dissipador aqui por baixo ou aqui na lateral. Eu vou fazer diferente. Sou um pouco neurótico e preocupado com essas coisas balançando, pode quebrar pernas de componente, com tempo, trepidação. E eu sou meio neuroticão com isso. Então eu vou tirar esses terminais, são muito bonitinhos, vou tirar fora. Vou fazer um orifício aqui. Eu vou colocar um pedaço de madeira, assim. Assim. Sabe? O pedaço de madeira vai receber um parafuso por aqui. Para sustentar a placa. Depois, no lugar onde está, estaria esse conector. Fazer um furo no meio, que é a parte do terra. E a parafusão, um parafuso alto atarrachante na madeirinha. Faço um furo nessa madeirinha. E essa madeirinha vai passar a sustentar todo o conjunto que vai ficar dentro do gabinete. Vou usar a botadão do gabinete. Porque até uns 6 volts, 7 volts, até 8 volts, a sonoridade desse amplificador é muito gostosinha para se ouvir. É pequenininho também. Bom serviço, viu? Então lá vocês veem o parafuso. Veja bem, não há nada errado com o tipo de montagem do amplificador do labuco. Eu prefiro fixar por um ponto só. Eu fixo aqui, através deste parafuso. E fica encerrado o assunto para mim. Tem um parafuso aqui em cima, que fixa a placa na madeira. Um lá por trás, que fixa o dissipador na madeira. E este é um buraco que atravessa a madeirinha. E vai me ligar a um chassi metálico. Então, com apenas um parafuso, eu fixo. E o dispositivo me dá a firmeza de me garantir que as pernas do componente não fiquem forçadas de forma alguma. Então, repito, não há absolutamente nada errado pelo método que o Nabuco usou. Eu que tenho minhas necessidades especiais e peculiares. E prefiro fazer desta forma. Tem um ditado bem antigo que diz cada doido com a sua mania, não é? Pois é, o cara tem mais minha. Se isso pode me dar algum tipo de vantagem, é fixar com um parafuso apenas, um parafuso bem forte, no chassi. Um furo no chassi, eu transpasso o parafuso, transpasso a madeira e fixo. As outras formas, você usa outros parafusos. Mas eu também usei outros parafusos aqui, você não está vendo esse outro aqui preto? E tem um outro lá por trás também. É gosto do freguês, fazer agora ou fazer depois.